Repara onde moras, por Emanuel, Psicografia de Chico Xavier A terra é precioso domicílio da lei do Senhor, Onde cada criatura edifica o plano em que passa a viver. O usuário sofre na furna da miséria, O delinquente suporta o desvão do remorso, O insensato grita no inferno da loucura, O preguiçoso chora no sótão da necessidade, O intolerante reside no serpentário da aversão, O egoísta detém-se no cárcere das trevas, O rico displicente carrega a cruz da responsabilidade, O pobre inconformado respira no purgatório da angústia, O simples de coração cresce no templo da paz, O semeador do progresso vive ao sol da prosperidade, O servidor fiel repousa na consciência tranquila, O amigo do estudo mora no lar do conhecimento, Repara onde resides, Cada espírito respira na faixa de claridade ou sombra, De dor ou alegria, A que se acolhe através da atitude que assume perante a vida, Não te percas na contemplação prematura das paisagens celestiais, Sem haver pago à terra o tributo de serviço que lhe devemos, Faz-lhe de tua existência um campo educado no bem, Para a colheita do amor e a própria casa terrestre em que estagias, Se transformará para os teus pés em sublime degrau De acesso às moradas abençoadas da luz, Assim seja.